O Ministério da Saúde está cadastrando propostas dos municípios da Amazônia Legal e do Mato Grosso do Sul para a instalação das primeiras unidades fluviais de saúde. Até 2014 serão entregues 32 embarcações. Os pedidos de adesão devem ser feitos pelo sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal até o próximo dia 30 de setembro. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Uma das principais ações dessas unidades vai ser levar atendimento pré-natal às gestantes e ajudar a diminuir a mortalidade materna. Sobre o assunto, eu converso com o Eider Aurélio Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Quais vão ser os principais tipos de atendimentos oferecidos? Essa é uma equipe que faz atenção integral. Então, cuida da criança, cuida do adulto, cuida da mulher, cuida do homem, cuida do idoso. Faz atendimento de saúde bucal. Então, tem médico, tem dentista, tem enfermeiro. Ela é capaz de responder até 80% dos problemas da população. Agora, um foco importante na Amazônia é justamente o cuidado do câncer de colo, câncer de útero, pré-natal, para a gente enfrentar os altos índices de mortalidade materno-infantil e dos problemas relacionados à saúde da mulher. Quantos municípios vão receber essas embarcações? Varia, porque uma unidade básica de saúde fluvial, ela pode atender um ou mais municípios. Então, a gente vai variar de uma quantidade de 32 municípios até mais de 100 municípios. E como os municípios podem fazer a adesão a esse programa? Ele faz a adesão através do sistema de convênios do Ministério da Saúde. Então, no mês de setembro, é muito importante o município cadastrar as propostas. Ele apresenta quais vão ser as áreas que vão ser atendidas. E apresentando essa proposta, o Ministério da Saúde aprova, repassa o recurso. E o tempo de demora para a construção de uma embarcação dessa varia entre um a dois anos. Quais vão ser os critérios para a escolha desses municípios? É levado em consideração a população em extrema pobreza. Então, vai ser priorizado os municípios mais pobres e com maiores dificuldades. E é priorizado também a densidade demográfica. Porque muitas vezes você tem um município de 20 mil habitantes, mas só 10 mil habitantes moram na cidade-sede e outros 10 mil habitantes estão dispersos em mais de 200 comunidades. Então, esses municípios vão ser priorizados para que, ao contrário dele precisar vir até o posto de saúde, a unidade de saúde vai até ele. Obrigada pela entrevista. O investimento do Ministério da Saúde nesse programa é de mais de 38 milhões de reais. Débora. Obrigada, Priscila. Recife. Priscila. 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 Tchau.